13 de julho 2024 vou mostrar pra vocês como fazer o peitoral ou estirante ou cabresto como chama na sua cidade da raia ou do suru ou também dos flechinhas chamam flechinha né você vai primeiro quando for de plástico você vai reforçar com fita o local que onde você vai passar a linha tanto aqui quanto aqui em cima o outro detalhe quando você passa na parte de cima passar cruzando pegando essas duas fibra aqui ó essas duas taletas aqui de fibra então você vai passar a linha cruzando pegando as duas e depois que você colocou a fita usar um preguinho ou um palito de fósforo de dente você furar o de seda é mais fácil mas de plástico aqui é mais difícil o papel celofone também aqui é mais difícil furar então também é uma coisa furar aqui ó próximo do local que tem essas cruzadas aqui que cruzam uma com a outra passar prendendo as duas e aqui embaixo quatro dedos outro detalhe quando você passar a linha né fazendo peitoral aqui já coloquei vocês verem que já está colocado né essa medição aqui individual se você quer mais em cima mais embaixo cada um faz onde acha melhor para ficar com mais força ou menos força geralmente pessoal tem por base aqui quatro dedos aqui e faz essa amarração aqui aqui em cima passou já tá com a fita aqui não tem a fita então a gente coloca a fita poder passar ficar mais resistente ó pode ver que está cruzando pegando aqui atrás ó as duas taletas aqui atrás você vai passar onde botou a fita e vai descer essa linha aqui e aqui embaixo você vai amarrar aqui no final final dessa tala aqui ó faz bastante amarração aqui firma para evitar quando você pode no alto a linha suba e saia cortando e danificando o seu suru aqui um suru de cinquenta centímetros cinquenta por cinquenta então aí eu mostrei para vocês como fazer amarração do cabresto peitoral ou também chamam também de um estirante do seu suru ou da sua flechinha aqui também de papel celofone você usa aqui ó para furar aqui embaixo também usa para furar amarra ali e prende aqui embaixo e sempre quando cruzar aqui ó você nesse local aqui ó pega nas duas valetas obrigado mais um vídeo para o canal solte o pipi no local seguro não não uso linhas importante aproveita as férias com a criançada